Olá pessoal, e aí amigos, tudo bem? Eu sou o Renato Paio, eu sou o melhor amigo do Palhaço Tchutchuco e hoje estou aqui no canal do Palhaço Tchutchuco para fazer uma troca com ele. Porque muita gente conhece o Renato e também conhece o Tchutchuco, só que a gente nunca se encontrou. E nesse vídeo a gente vai estar junto, eu, Renato Paio e o Palhaço Tchutchuco em um momento único nessa história aí da palhaçada, e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Porque hoje eu vou tentar ensinar o Tchutchuco a ser um pouco mais gentil, um pouco mais delicado, um pouco mais cortês com as pessoas, principalmente com você também que está aí do outro lado. Então vem comigo, acompanhe esse vídeo, eu vou chamar o Palhaço Tchutchuco e eu vou tentar ensinar ele a cumprimentar as pessoas. Vamos ver como ele se sabe. Então, senhoras e senhores, respeitável público, com vocês, ele, o mais extraordinário palhaço do mundo, o Palhaço Tchutchuco! Epa! Cheguei, pessoal! E aí, Renato? Ô, Tchutchu, que honra! Que honra estar aqui com você no seu canal! A honra é toda minha em ter você aqui comigo, viu? Muito bem, Tchutchuco, eu também acho você sensacional. Na minha opinião, você é o melhor palhaço que existe. Eu sou seu fã número um, Tchutchuco, mas eu acho que tem alguma coisa meio errada nessa história. Porque às vezes, Tchutchuco, às vezes você é muito sem educação. Eu? Não sou sem educação, não. Você vai ver que eu tenho calção, eu vou te mostrar agora que eu tenho calção. Olha aqui meu carro, ai, socorro! Peraí, caiu minhas caras, ai, socorro! Não é desse calção que eu tô falando, Tchutchuco? O que você tá fazendo? Tá maluco? Eu tô falando que você tem que cumprimentar as pessoas. Você chegou aqui e nem deu os seus cumprimentos, Tchutchuco. Não é desse calção? Não, tem que dar os seus cumprimentos. Ah, meus cumprimentos? Sim! Do dedinho até o dedão eu tenho um palmo certinho. Eu calço o número setenta e onze e tenho um metro e oitenta e quinze de pura belezura. E de metro e oitenta e quinze, Tchutchuco, não é nada disso. Você tem que cumprimentar as pessoas todas, Tchutchuco. Todas as pessoas? Sim, é claro, todas as pessoas. Vai demorar muito. Oi Liz, oi Davi, oi Laís, oi Júlia, oi Misael, oi Jonathan, oi Bianca, oi Pietra, oi Clara, oi Bento, oi Alice. Oi Lívia, oi Maia, oi Ian, oi Elias, oi Stero, oi Rayane, oi Ica, oi Gabi, oi Henrique, oi Heitor, oi William. Oi Tchutchuco. Você vai cumprimentar todas as pessoas que existem no mundo. Faltam um monte ainda. Você vai dar uma eternidade. Olha só quantas pessoas tem lá do outro lado. Quantas pessoas estão vendo esse vídeo agora, Tchutchuco? São muitas e muitas pessoas. Não dá pra cumprimentar todos. Como é que você vai fazer cumprimentar todos, Tchutchuco? Não é assim. Se eu pudesse, eu abraçaria todas as crianças. E abraçar todas as crianças, Tchutchuco? Não é pra você abraçar ninguém. Você tem que cumprimentar todas as crianças de uma vez só. Tchutchuco, é muito simples. Eu vou te explicar. Você tem que ser gentil com as pessoas. Você tem que chegar aqui e dizer pra elas palavras doces. Entendeu? Palavra doce. Isso, palavras doces. Doce de leite, quindim, chocolate, maria mole, brigadeiro, beijinho, pé de moleque, cocada. Tchutchuco, não tem nada a ver. Tchutchuco, a partir desse momento, você faz parte da intimidade das pessoas. Você está falando diretamente com elas. Você já ficou íntimo dessas pessoas. Então, seja gentil e diga pra essas pessoas palavras íntimas. Palavra íntima? Não vou dizer não. Por que não? Porque eu tenho vergonha. Ah, que vergonha, Tchutchuco. Pode dizer, são todos nossos amigos. Então tá bom. Calcinha, seu tião, cirula, bebitol, cueca furada do meu avô. Que cueca furada do quê, Tchutchuco? Você tá maluco? Tchutchuco, você tem que ser gentil com as pessoas. Você pegou pesado dessa vez, hein? Agora, pra você se redimir, fale pra eles palavras leves. Palavras leves? Sim. Tá bom. Pena, algodão, espuma, isopor. Que isopor, gente, Tchutchuco? Isopor não. Isopor é leve. Isopor é leve. Mas não são dessas palavras que eu estou falando, Tchutchuco. Tchutchuco, nesse momento, é o momento que você precisa ser sincero com as pessoas. Você precisa ser verdadeiro com as pessoas. Olhar no olho delas e, sabe, pegar as palavras, os sentimentos mais profundos e dizer pra essas crianças, pra essas pessoas, palavras que vêm lá de dentro. Palavras que vêm lá de dentro. Sim. Tá bom. Fica do intestino, coração, xixi, pum. Que pum? Que pum o quê, Tchutchuco? Pode falar pum? Ah, para, Tchutchuco. Não pode ficar falando dessas coisas na frente das crianças. Mas o pum vem lá de dentro. Para, Tchutchuco. Parei. Tá bom, mas que o pum vem de dentro, vem. Vamos fazer diferente. Tchutchuco, tudo o que eu disser, você me segue. Beleza. Vamos lá. Criançadas lindas do meu coração, que prazer enorme estar com vocês. Tchutchuco, por que você não está me seguindo? Porque você não está andando. Ah, mas não é para você me seguir com as pernas, é para você me seguir com as palavras. Seguir com as palavras? Aí complicou, hein? Vou fazer diferente. Tudo o que eu falar, você repete. Pode deixar comigo, repetia comigo mesmo. Como assim? Ué, só na primeira série eu repeti oito vezes. Quando eu estava no pré, eu fiquei em DP em massinha. Só podia ser você mesmo ficar em DP em massinha. Tchutchuco, para, ó. Tudo o que eu falar, você repete. Repete, entendeu? Entendeu, só não compreendeu. Repete. Bom dia, criançada! Repete! Perfeito. É para você falar a mesma coisa. Beleza, a mesma coisa, né? É, a mesma coisa. Beleza. Bom dia, criançada! A mesma coisa! Você não viu o que eu falei? É para você falar a outra coisa. Bom dia, criançada! A outra coisa! E a outra coisa o quê, Tchutchuco? Está difícil de você entender, hein? Você não entende nada, Tchutchuco. É para você cumprimentar as pessoas. É para você fazer igual no circo. Igual no circo? É, igual no circo. Chá comigo. Bom dia, marmelada! Onde é que você está vendo marmelada? No circo. Tudo bem que nós estamos no circo, mas aqui é para você cumprimentar as pessoas. Agora você chamou todo mundo de marmelada. pode pedir desculpas para eles. Pedir desculpas? Sim, pedir desculpas. É bom. Ô moça, moço, criança, dá uma desculpa aí, por favor. É, o que você está fazendo? Pedindo desculpa para eles. Dá uma desculpa, um pedacinho. Qualquer quantia de desculpa. Não, não. Não é assim, não? Um quilo de desculpa. Não é assim que pede desculpa, não, Tchutchuco. Um quilo e meio. Um quilo? Um quilo de desculpa? Não é assim, não. Um metro. Já disse desculpa em metro, Tchutchuco? Não. Como é que pede desculpa? Você não sabe, não? Eu não sabe, não. Não é eu não sabe, Tchutchuco. É, eu não sei. E agora complicou de vez. Por que complicou? Porque você também não sabe. Ah, claro que eu sei, Tchutchuco. Você é que não sabe. Eu só estou tentando te explicar como é que se fala. Presta atenção. Tudo que eu disser, você vai ter que falar igualzinho. Tá bom? Tá bom. Se eu disser mexerica, você vai dizer... Mitechira. Mexerica. Mexerica. Isso. Isso. Não, isso não era para dizer. Não, isso não era para dizer. Para, seu tonto. Para, seu tonto. Quem é que você está xingando agora? Quem é que você está xingando agora? Não, para, Tchutchuco. Eu estou falando com você, Tchutchuco. Para, Tchutchuco. Eu estou falando com você, Tchutchuco. Sou eu. Até que filho. Claro que Tchutchuco é você. Quem você achou que fosse eu? Agora, dá bem que você parou. Por quê? Você tem que pedir desculpa para as pessoas. Você está esquecendo de pedir desculpas. Vamos lá. Tudo que eu disser, você vai dizer igualzinho. Tá bom. Tá bom? Bora. Bora lá. Desculpa, criançada. Desculpa, criançada. Vocês não são marmelada, não. Vocês não são marmelada, não. O único marmelada aqui. O único marmelada aqui. Que também é um bobo. Que também é um bobo. Sou eu. É ele. Que eu, por quê, Tchutchuco? Ah, não dá nem para falar com você. Você não consegue nem cumprimentar as pessoas. Nem sabe falar bom dia para as crianças. Era só para falar bom dia? Por que que não falou antes, né? Bom dia, criançada. Ou boa tarde, ou boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal do Palácio Tchutchuco. E hoje com a participação mais que especial de Renato Paio. Que legal, gente. Ufa, até que enfim você conseguiu. Parabéns, Tchutchuco. É por isso que eu digo. Por mais difícil que pareça. Se você tentar, você também vai conseguir. Parabéns. Eu estou muito feliz por você, Tchutchuco. Muito feliz por estar aqui no seu canal. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Quando precisar, se quiser, eu vou chamar você de novo, tá bom? Se você quiser que eu volto. Quando você quiser, pode chamar. Tá, Tchutchuco? Muito obrigado. Um beijo, pessoal. Acompanhe aí o canal do Palácio Tchutchuco. A gente vai se ver muitas vezes. Valeu, Tchutchuco. Obrigado. Você mora no meu coração. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Fiquem agora com os donos do canal. Ele mesmo, o Palácio Tchutchuco. Até já. Tchau, tchau. Valeu, Renato Pai. Muito obrigado pela sua presença aqui no meu canal. Só veio a brilhantar. E a gente conseguiu, né? Ele conseguiu fazer com que eu cumprimentasse vocês. Tudo bem que eu falei umas coisas meio erradas. Mas vocês não levaram a mal, não, né, pessoal? Desculpa aí. E, ó, não se esqueça de deixar o curtir. Se inscrever no canal. E ativar também o sininho das notificações. Para saber de antemão, de primeira mão. Quando tem vídeo novo. Legal? Muito obrigado pelo seu carinho. Pela sua presença. Volte quando você quiser. Até já. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí